E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, onde a gente vai abrir um monte de caixas com skins de CSGO Tentando pegar aí a melhor skin possível no final do vídeo Eu vou tentar juntar todas as skins que eu pegar aqui no Keydrop E no final mandar pro Upgrader, onde a gente tem uma chance aí de transformar uma skin mais cara A última vez que eu tentei pegar uma HAL, né, no último vídeo, deu errado Infelizmente eu fui pra essa HAL de teste de 3.600 dólares, não deu certo Vamos ver se no vídeo de hoje a gente consegue chegar aqui, pelo menos em alguma skin da primeira página Às vezes uma Fairy Serpent ou alguma coisa aqui dessa segunda página Uma luva bacana ou uma Alp Medusa, vamos ver o que acontece aí no vídeo de hoje Não esquece de deixar o like aí embaixo pra você ajudar aí com o algoritmo do YouTube E com o link que tá aí na descrição, você pode vir aqui no Keydrop Usando o meu código aqui, login, você ganha 5% de bônus no depósito E tá rolando nesse momento um novo evento, que é o de volta pra escola Eu tô meio curioso aqui, o que é que vai ter de skins nessas caixas, né Tem uma caixa de 20 dólares, uma de 5, uma de 11, de 2,50, de 1,50 Vamos começar por essa de 11 Eu já vou abrir logo de uma vez 5 caixinhas pra acelerar logo o processo Tô vendo que pode cair luva, pode cair faca E algumas skins aqui vão dropar pra gente livros Nesses livros a gente vai poder trocar por skins grátis depois Ó, o melhor drop da caixa é uma Karambit Lori, também dá pra vir uma Red Maze Não são skins que eu gosto muito, mas vamos dar mais uma chance pra essa caixa de 11 dólares Porque é um preço barato, né, mais ou menos 50 reais por caixa De volta aqui na Home, vamos agora pra essa caixa de 20 dólares Vou colocar vezes 5 lá, o cada clique ali vai ser 100 dólares Dá pra dropar Dragon Lori, dá pra dropar Karambit Marble Fade E outras skins que não são tão caras, mas qualquer uma dessas aqui da primeira linha Dessas facas aqui é profit, é muito lucro Um clique 100 dólares, vamos ver o que é que cai aqui pra gente Passou faquinha, quase veio uma Bayonetta Fade E não deu lucro Vou dar mais uma chance pra essa caixa Mas 100 da linha, nossa é caro, mano Ih, passou Karambit, caraca Deu lucro dessa vez e também veio bastante livrinho Já tô começando a acumular aqui os livros Vamos mais uma, vai, mais 5 na verdade, né 5 de uma vez, mano Oh, putz, eu achei que dessa vez ia vir faca Pra não abrir só caixas do evento Vou abrir uma caixinha aqui das facas novas, mano Eu tô afim de abrir uma dessa Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa diferenciada Tipo uma Talon, por exemplo, Talon Doppler Já seria insano 120 dólares cada caixa Mas é garantido faca Então, é isso Não veio faca boa, mas a gente já joga ela no upgrade Vamos começar já aqui, mano De uma forma doida Vou colocar aqui uma chance diferente Uma chance um pouco mais baixa Vou procurar 20% de chance, mano 25% Eu nunca faço upgrades assim muito arriscados Mas hoje eu tô afim de fazer umas coisas um pouco mais arriscadas 28% Queria 25%, mas 28% tá bom Putz, passou, passou Achei que ia ficar Achei que ia ser um pouquinho mais Pra já tentar pegar aqui Alguma faca de 200 dólares Eu vou usar todas essas skins que estavam aqui na segunda página 32% de chance Tá um pouco mais do que a outra vez Hum, não chegou Caraca Acho que melhor ir pra upgrades mais safes Vou ir pra um upgrade de 70% de chance Aqui praticamente não tem como dar errado Eu acho que eu achei a fórmula certa aqui De fazer o negócio 60% Eu ainda acho que tá safe Vamos fazer um teste aqui Passou, beleza Tá dentro Mais um profit E agora a gente tem a nossa primeira faca Eu vou tentar transformar essas skins aqui Em mais uma faca Um upgrade de 45% Update safe, vai Se esse aqui der certo A gente tá bem Nossa, mano Eu odeio quando começa a dar errado Eu vou abrir mais caixa Pra ver se talvez vem aqui uma faca Alguma coisa boa Pra gente já conseguir ter um lucro bom Passou duas facas Deu mais ou menos o valor das caixas Agora eu vou abrir quatro caixas Que vai dar 80 dólares Agora é a esperança, mano Podia cair uma faquinha Vai ser no upgrade o negócio Bom, antes de ir ali no upgrader Eu vou dar uma olhada aqui No que eu posso ganhar de graça Com um evento Acho que eu posso fabricar aqui Uma skin de 1600 pontos Que é mais ou menos o que eu peguei E aí eu faço uma cesta Que da hora, véi Que divertido E aí peguei uma skinzinha de 5 dólares De graça Também tem aqui o jogo de Squatch, né? Que você pode coletar 5 mil livros E aí abrir uma skin Que isso aqui vai ser realmente melhor Do que eu acabei de pegar E tem o ranking aí Que 100 pessoas vão ganhar skins de graça De acordo com a pontuação no evento Pra ganhar esses livrinhos É só ou depositar Ou abrir aí essas caixas Que eu tava abrindo Aqui no Keydrop Hora da verdade Eu tô com um monte de item aqui E tô com uma faca Eu já vou logo começar, mano Mandando essa faca aqui Pra um upgrade arriscado Eu não quero coisinha pequena Vou tentar uma Desert Eagle Blaze Factor New 34% de chance Vai Vamos acertar uns upgrades Mais arriscados Agora Yeah Beleza Começou a melhorar Agora eu vou pegar 100 dólares em skins aqui E vou tentar fazer Um upgrade um pouco mais safe Aquela média ali De 70% Eu acho que dá certo 65% Se isso aqui der errado Eu vou fazer só Upgrade arriscado Beleza Deu certo Tá tudo bem Essas três asimóveis aqui, mano Estão chamando Vou tentar fazer um upgrade Ariscado com elas agora Por exemplo Uma faca Ou melhor Uma Vulcan Vai Três asimóveis pra uma Vulcan 35% de chance Tá muito arriscado isso aqui Mas eu acho que vai dar certo Yes Caraca Agora sim melhorou Ainda tem três itens aqui Abaixo de 100 dólares Eu vou tentar três upgrades com eles Por facas mais baratas Só pra ver se eu dobro aí o valor Primeiro deu certo A segunda aí 44% de chance Também E também Deu certo A última aqui Eu vou tentar um upgrade um pouco mais safe 59% de chance E eu acho que ainda vai passar Mas tá tudo certo Bom, agora começa o jogo de arriscar Eu tenho três chances boas aqui De fazer upgrades Com essas três facas Com essa Vulcan sozinha E com a Jiggle Blaze sozinha Vamos começar pelo menor valor Que é essa Vulcan Eu quero mirar numa faca Doppler Já logo de cara Baloneta Doppler 41% de chance A força tá boa Tá dentro É nossa Agora As três facas aqui De valor menor Eu vou tentar um upgrade aqui Mais difícil, mano 23% de chance Na primeira vez aqui Já deu errado Vou pegar essas duas facas E já vou tentar lançar Uma coisa mais insana aqui Tá ligado M9 Doppler O 39% é muito bom 39% tá bom demais Tá dentro Tá dentro Parou 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 Nossa Mais 1% Bom, nós chegamos aqui galera Com duas skins Que estão dando 750 dólares Eu posso tentar com elas Um upgrade Pra uma daquelas skins Que eu tava falando Lá no começo Por exemplo Uma Alp Medusa 33% de chance Mas é mais garantido Tentar dois upgrades aqui Uma de cada vez Digamos assim Porque por exemplo Se na primeira vez aqui Eu já pegar essa carambit Doppler Eu já garanto um profit Acho que eu já vou embora Com duas Doppler pra casa Se não der certo Eu vou mandar a baioneta Doppler Em outro upgrade Então me desejem sorte 40% de chance Pra pegar uma carambit Doppler A força tá boa Ah, não Véi, não Mano Nossa Agora eu vou ter que dar win Nessa baioneta Vai ter que ser um item De mil dólares A K-Fire Serpent Vai, já que a gente vai brincar Vamos brincar grande Nossa, mano Tô botando 400 dólares Aqui em risco Mas eu não vou tentar Nada de menos de mil dólares Eu acho que não vale a pena Vai ser a carambit Marble Fade Carambit Marble Fade É 1% a mais de chance Do que a Safari Serpent Tá acima de mil dólares Tudo ou nada Em 3 2 1 Tá valendo Eu fico aqui na tela 36% pra carambit Marble Fade Ah, não, véi Ah Eu sabia que isso ia dar errado, mano Eu tinha certeza Pessoal, quem não arrisca não petisca Eu tinha que tentar Pegar alguma skin boa Pra terminar com o Profit Porra, perdi uma skin de 450 dólares Que já tava garantida Eu vou abrir aqui Algumas skins das caixas de ouro Só pra não ir embora com nada Porque de acordo com as caixas Que a gente vai abrindo aqui A gente vai ganhando ouro E também depositando Fazendo missões ali A gente vai ganhando essas skins grátis Eu peguei pelo menos 10 dólares aqui De skins grátis Eu vou jogar isso tudo no Upgrader Mas eu vou tentar uma chance baixíssima Tá ligado? Eu vou tentar aqui um Upgrade de 10%, mano Porque se daí eu pegar uma skin boa assim Pelo menos Eu não vou embora sem nada E eu tento jogar ela talvez de novo ali Pode ser uma faca barata 13% Não sei se o Upgrade der certo, mano Ia ser massa Mas só pra mostrar aqui Que, por exemplo Você pode ganhar ouro de graça E depois tentar um Upgrade Com uma faca E sair do que drop com uma faca Sem gastar muita grana Pra você que quiser vir aqui depositar Use o link na descrição Clica aqui em adicionar funs Depois de usar o meu código E usa qualquer uma dessas opções aqui De depósito Até mesmo skins aí de CS A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto Então um abraço E falou Tchau 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 Obrigado.